Música 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 Ela é gostosa 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 Você é de gloria Sabe a gloria Menina bonita Sabe que é gostosa Por esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu vejo que dizer o que fazer Deixar você não quer Não quer Então me ajuda a segurar Que essa barra É gostar de você Ela é gostosa Ela é amigosa Ela é gostosa 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 Eu quero que seu Não é gostosa